Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal BrasilianDev, meu nome é Paulo Raoni e esse aqui é mais um vídeo da série Linguagem C Essencial. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o Do While, que é uma estrutura de repetição, uma das três que a gente falou no vídeo anterior. Se você não viu o vídeo anterior, depois dá uma olhada na playlist do canal, que vai ter lá a introdução aos loops. Bom, nesse vídeo a gente vai ver como é que funciona o Do While de fato. A gente viu como é que tem a estrutura dele, o código, item, incremento e por fim a gente tem uma condição. Então ele vai executar, independente se a condição é verdadeira ou falsa, e no final ele verifica a condição. Se ela for verdadeira, ele continua executando até o fim. Vamos ver então como é que funciona esse cara aqui. Um pequeno detalhe, que eu acabei de colocar aqui, um ponto e vírgula, porque senão vai dar erro. Então, esse loop aqui, especificamente esse loop, ele tem essa particularidade, que a condição dele está aqui embaixo, ele é um fim de uma instrução. A gente sabe que no fim da instrução a gente coloca um ponto e vírgula, ok? Então vamos ver um código simples aqui. Vamos supor que eu queira, para o código continuar rodando, para o meu programa continuar rodando, que o usuário digite um valor, um número par. Então vamos colocar aqui o printf, para eu solicitar que o usuário digite o número par. Então vamos colocar aqui, digite um número par, para manter o programa rodando. Eu quero que o usuário digite o número par, para o programa continuar rodando. E aí eu vou capturar esse valor, um scanf. Se você não viu, tem um vídeo aqui também no canal, um vídeo nessa série, inclusive, que eu falo sobre o scanf, como é que a gente captura os dados que vêm do usuário. Eu vou colocar aqui, então, o especificador do inteiro, a porcentagem d. Vou passar a vírgula aqui, que é o segundo argumento que eu vou passar para essa função. Vou colocar o e comercial, para poder apontar para o endereço de memória. E vou apontar para uma variável chamada num. Só que tem um problema, né? Eu não declarei essa variável ainda. Vou colocar aqui em cima, então, o nome dessa variável, que eu acabei de criar ali embaixo. Colocar aqui o tipo dela, que é inteiro, e o nome dela num. Então, int num. Ok, eu não coloquei nenhum valor nela. Quem vai inserir esse valor vai ser o usuário, que no caso vai ser eu aqui mesmo, que vou estar testando o programa. Beleza, esse código aqui já é funcional, por si só. Porém, tem um pequeno problema. Ele vai dar erro porque eu não tenho condição nenhuma. Eu preciso verificar essa condição para ver se ela é verdadeira ou falsa. E como é que eu verifico se o número é par ou ímpar? Lembra que a gente viu lá no vídeo que a gente fala sobre operadores? A gente fala sobre operadores aritméticos, fala sobre operadores de comparação. E a gente viu lá que tem operador de módulo, que a gente vai achar o resto de uma divisão. E é exatamente utilizando o módulo que a gente vai descobrir se o número é ímpar ou ele é par. No caso aqui, a gente só quer saber se ele é par. Então, a gente vai pegar o número e vai colocar o porcentagem, que significa módulo, e dividir por 2, saber se o resto dessa divisão é igual a 0. Se for igual a 0, ele vai continuar rodando o nosso programa, porque ele vai voltar aqui e vai rodar tudo de novo. Vamos colocar mais uma coisa. Eu vou colocar aqui que eu quero ver o que eu digitei para, de fato, saber se eu digitei um número, ter um feedback visual para saber o número que eu digitei, se de fato foi um número para ou ímpar. Então, vou colocar aqui, ó, você digitou porcentagem de, colocar o nosso especificador, né? Vou dar um espaço aqui para poder, sempre que ele continuar dentro do nosso loop, ele vai continuar, vai dar um espacinho para poder não ficar tudo colado, tá? Inclusive, eu vou dar um espaço aqui também, colocar aqui um espaço, que aí, quando a gente digitar, ele vai pular uma linha e vai colocar aqui, ó, você digitou, posso colocar até 2 aqui, ó, ctrl barra n, ctrl barra n, para dar um espaço maior, e vou colocar aqui, ó, num, tá? Que aí vai ficar certinho. E aí ele vai mostrar para a gente o número que a gente digitou, beleza? Então, eu acho que, pelo que a gente tem aqui, já dá para a gente rodar esse programa sem problema. Vamos ver se tem algum erro, se a gente escrever alguma coisa de errado, e a gente retorna para poder tentar consertar. Vamos tentar ver se vai rodar agora de primeira. Vamos lá, rodou, coloquei aqui, eu vou puxar um pouquinho para cima, para ficar mais fácil. Vamos lá, rodou, beleza. Digite um número par para manter o programa rodando. Vou digitar aqui o número 2, número 2, digitei. Lembrando que ele entrou aqui, ó, e essa variável, ela está vazia, tá vendo? Ela está vazia, não tem nada. Então, quando eu digitar esse número, eu vou capturar pela primeira vez essa variável, e aí, toda vez que ele vier aqui, ó, rodar esse loop, ele vai verificar aqui se a condição é verdadeira ou falsa, e vai voltar de novo para o topo e vai rodar de novo o código inteiro, beleza? Perceba que eu não estou colocando nenhum incremento. Lembra que eu tinha falado, ah, tem um incremento que você pode colocar? Você pode colocar incremento, mas eu estou fazendo justamente diferente aqui. Eu estou colocando uma condição que vai de acordo com o que eu digitar aqui dentro. É uma outra forma de você fazer um loop. Inclusive, você pode criar um loop eterno aqui, que não tem como sair. E aí, a gente chama isso de loop infinito. Não sei se você já ouviu falar. E, bom, ele vai ficar executando, provavelmente vai dar um crash. Dependendo do loop, ele pode acabar dando um problema no seu sistema operacional. Para que a gente evite isso, né, é sempre bom a gente verificar como é que está o nosso loop, né, se está direitinho. Em outras linguagens, por exemplo, JavaScript, se você rodar no navegador, se um loop infinito acontecer, ele simplesmente vai quebrar o navegador e você fecha o navegador. Aqui, como é sistema operacional, você pode acabar dando um probleminha. Sistemas mais antigos podem acabar dando aquela tela azul da morte. Enfim, vamos continuar a execução do nosso programa agora. Colocar aqui, ó, o número 2. Beleza, digitei 2. Você digitou 2, tá? Digite o número par para manter o programa rodando. Beleza, vou continuar digitando o número par. Número 4 agora, digitei. Você digitou 4. Ok, digite o número par para manter o programa rodando. Agora, eu não quero digitar o número par, agora eu quero digitar o número ímpar. Vou digitar o número 5. E aí, vamos ver o que vai acontecer. O 5 foi digitado e você digitou 5. Bom, terminou. A gente poderia até colocar uma coisinha aqui, ó, para poder a gente dizer que, de fato, o programa terminou. Para o usuário não ficar tentando entender o que aconteceu no programa, né? Então, vou colocar aqui, ó. O programa foi encerrado. Vou colocar pelo usuário, né? Porque o próprio usuário encerrou. Usuário, beleza. Então, vou executar de novo. Colocar aqui, ó. Número 4, beleza. E aí, vou colocar o número 5 aqui, ó. E aí, no fim, aqui, ó. Ele coloca o programa foi encerrado pelo usuário. Ficou direitinho o nosso programa. E é bem isso o que é o do while, beleza. Por esse vídeo é só isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado muito por assistirem. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva. Ative o sininho das notificações. E é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu!